Brasileira será a primeira mulher a presidir ONG internacional de satélites e telecomunicações. Empresa brasileira de aeronáutica vai construir unidade de serviços e manutenção no Texas. Consulado de Boston prepara missão itinerante para ajudar comunidade em Massachusetts. Estados Unidos anuncia uma medida para impulsionar importação de pescado brasileiro. E grupo de dança brasileiro conquista público norte-americano em apresentação no intervalo da NBA. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Olá, uma brasileira está fazendo história. Ela quebrou barreiras e vai se tornar a primeira mulher a presidir a Organização Internacional de Satélites e Telecomunicações em Washington. Mais de 149 países são membros dessa entidade, incluindo o Brasil. Os detalhes com a repórter Carolina Camargo. A organização intergovernamental fiscaliza o serviço da empresa privada, que opera frotas de satélites no espaço e fibras óticas nos oceanos, fornecendo comunicação à distância para mais de 140 países e territórios. Esse tipo de serviço é considerado vital para a navegação e conectividade em telefones, computadores, televisões, navios, aviões e até foguetes, por exemplo. Foi em 1969 que uma falha em um satélite quase prejudicou a missão Apolo 11, que viajava tripulado para pousar na Lua. A comunicação com os astronautas só aconteceu porque a nave espacial estava virada para a Terra e outras antenas puderam enviar sinal. Os satélites desempenham um papel essencial e central na infraestrutura de comunicação global e especial. Agora, quem vai presidir a organização que fiscaliza e comanda esse sistema é uma brasileira, Renata Brasil Davi. Ela foi eleita por ampla maioria e vai atuar como diretora-geral do ITSO, Organização Internacional de Satélites de Telecomunicações. A escolha dela foi resultado de uma longa experiência e de um trabalho de destaque na organização em diferentes diretorias. A brasileira será a primeira mulher a ocupar o posto máximo da instituição, criada em 1964. A campanha teve o apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A vitória de Renata representa também uma conquista para o Brasil, que conseguiu ocupar mais uma posição de peso em um organismo internacional. O consulado-geral do Brasil em Boston anuncia que vai fazer um novo mutirão para atender os brasileiros que vivem fora da capital do estado. Será no dia 26 deste mês, no próximo sábado, no Jean MacDonald Art Center, na cidade de Uster. A missão consular itinerante vai atender os brasileiros das nove da manhã às duas da tarde. Essa será uma ótima oportunidade para quem precisa de serviços consulares. Segundo o consulado, será possível fazer emissão e renovação de passaporte, autenticação de documentos, pedidos de certidões e segundas vias e muito mais. E atenção, o atendimento vai ser feito por ordem de chegada, então é bom chegar cedo. Para mais informações dessa ação em Uster, basta acessar o site do consulado de Boston. E a Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica, anunciou que vai abrir uma sede em Fort Worth, no Texas. A instalação faz parte da estratégia de crescimento de serviços da fabricante de aviões dentro dos Estados Unidos. A ideia é construir uma instalação para aumentar a capacidade de realizar manutenção, reparo e revisão dentro dos Estados Unidos. A Embraer está construindo dois hangares no aeroporto Parrot Field Fort Worth Alliance para oferecer esse serviço de suporte a American Lines e Porter Lines, que usam modelos de aviões e jets. A companhia brasileira já fechou parceria com os governos municipal e estadual de Fort Worth, no Texas. Os trabalhos de ampliação já começaram em um hangar existente no aeroporto. Depois da finalização desse local, a empresa brasileira vai construir um novo hangar vizinho. A expectativa é que o local já esteja operacional no primeiro trimestre do ano que vem. O novo centro da Embraer, no Texas, vai se juntar à rede de instalações de serviços que a empresa brasileira de aviação tem em todo o mundo, incluindo 80 centros de terceiros autorizados e 12 centros próprios. Fim da burocracia. Os Estados Unidos não vão mais exigir certificação sanitária internacional para um dos produtos mais exportados pelo Brasil. Os pescados. O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, que comemorou essa decisão. A partir de agora, a entrada dos peixes brasileiros no mercado norte-americano vai ser agilizada através de uma medida bem simples. Os empresários brasileiros vão passar a seguir as regras da FDA, a Agência de Alimentos e Medicamentos, antes da exportação. Isso vai economizar tempo e eliminar a certificação sanitária. Essa desburocratização dos Estados Unidos também deve aumentar a exportação brasileira e a competitividade do setor no país. Segundo a Associação Brasileira de Psicultura, os Estados Unidos são o principal comprador do produto. No último trimestre, eles importaram 87% do total de pescados do Brasil. A seguir, Califórnia registra queda nos pedidos de asilo de imigrantes na fronteira e aumenta a combate ao tráfico de drogas. E a gente fala da polêmica do bilionário Elon Musk no sorteio de milhões de dólares para eleitores republicanos nos Estados Pêndulo. Américas no ar Oferecimento Rejobship Melhore agora a sua qualidade de vida Uninter A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já Ei, eu sei que está no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e eu, a gente tem um recado importante para te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. A situação na fronteira sul dos Estados Unidos segue mudando de acordo com dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras. Em San Diego, no estado da Califórnia, onde há dois meses o cenário era de caos, houve uma queda acentuada nos pedidos de asilo. Os dados são uma evidência de que as novas políticas de imigração da Casa Branca estão desencorajando requerentes de asilo e outros imigrantes a fazer a travessia ilegal entre México e Estados Unidos. Vimos números históricos no início do ano, mas aumentamos drasticamente nossos esforços de fiscalização e veio essa redução significativa, disse Troy Miller, um alto funcionário que exerce funções de comissário de Alfândega na região. Dados do CBP mostram que, de junho para julho deste ano, houve uma queda de 10 mil pessoas apreendidas na fronteira de San Diego. As autoridades têm atribuído os bons números às leis de proibição de asilo da administração Biden, que aceleraram e facilitaram as deportações. O plano de remoção acelerada essencialmente permite que oficiais de imigração deportem não-cidadãos sem uma audiência judicial. Autoridades das patrulhas dizem que o desafogamento das ações por parte dos agentes permitiu à agência a concentrar seus recursos nos portos de entrada e interceptar mais drogas como fentanil. Troy disse ainda que, além da queda de encontros de imigrantes na fronteira, o CBP também está trabalhando com governos da América Central e do Sul para aumentar a fiscalização antes que as drogas cheguem à fronteira dos Estados Unidos. Polêmica. O bilionário Elon Musk aproveitou brechas na lei para dar dinheiro para eleitores republicanos registrados nos estados pêndulo. Mas os democratas chamaram a ação de compra de votos, que configura crime federal. Eles denunciaram o caso e pediram uma investigação. No último sábado, Elon Musk entregou um cheque de um milhão de dólares a um participante do comício de apoio ao republicano Donald Trump na Pensilvânia. O bilionário da Tesla, SpaceX, conseguiu fazer isso burlando a lei norte-americana. Ele criou uma PEC, que são comitês previstos na legislação americana e que servem para as pessoas doarem dinheiro a seus candidatos. Só que, neste caso, ao invés de receber dinheiro, ele está sorteando quantias milionárias entre os eleitores. A tática polêmica de Musk está dividindo opiniões. Os republicanos alegam que é totalmente legal, já que na lei não há nenhuma restrição contra isso. Enquanto os democratas chamam de crime federal por configurar a compra milionária de voto. E dizem que Musk só está sorteando pessoas nos chamados estados pêndulo, que são Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. Elon Musk nega todas as acusações. Ele diz que está apenas compensando as pessoas, através de sorteios diários de um milhão de dólares, que assinaram uma petição em defesa da liberdade de expressão e das armas. Os democratas entraram com uma acusação formal e pediram investigação contra Elon Musk. O secretário americano de Estado, Antony Blinken, viajou ao Oriente Médio para pressionar Israel por um novo cessar-fogo na região. Enquanto isso, o grupo Hezbollah anunciou que foi o responsável pelo ataque com drone contra a casa do premier israelense. Matias Brotero tem as informações. Após o primeiro-ministro de Israel ter acusado o Irã de envolvimento no ataque com drones à sua casa, o Hezbollah declarou hoje ter sido responsável pela ofensiva. De acordo com o porta-voz do Hezbollah, não haverá negociações em torno de um cessar-fogo enquanto os conflitos continuarem. Hoje, o secretário de Estado norte-americano desembarcou em Tel Aviv para sua 11ª viagem ao país desde o ataque do dia 7 de outubro. Em reunião com Benjamin Netanyahu, o americano pediu que Israel use a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, para garantir a libertação dos 101 reféns, e enfatizou a necessidade de aumentar o envio de ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Durante o dia, sirenes tocaram em diferentes regiões de Israel. De acordo com o exército, um reservista foi morto e ao menos três militares ficaram feridos no norte. No Líbano, um ataque aéreo de Israel durante a noite destruiu prédios no sul de Beirute, próximo ao principal hospital da capital libanesa. Ao menos 13 pessoas morreram e 57 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde do Líbano. As forças israelenses dizem que o alvo não era o hospital e que a instituição não foi atingida. Também no sul de Beirute, um prédio veio abaixo durante um bombardeio israelense. Um dia após o exército ter dito que o Hezbollah guarda milhões de dólares e ouro em um bunker sob um hospital em Beirute, representantes da instituição negaram a informação. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. No próximo bloco, FBI revela que ataques online aumentaram no mundo e Brasil está entre os dez países mais afetados. E tem alerta para o aumento de casos de coqueluche nos Estados Unidos. Os crimes cibernéticos dispararam no mundo e o Brasil e os Estados Unidos estão entre os principais alvos desses criminosos online. Os dados foram divulgados após um levantamento do FBI com base em queixas prestadas por empresas de diferentes países ao Centro de Denúncias de Crimes na Internet, um órgão ligado ao governo norte-americano. Roubos de dados, extorsões e espionagem industrial são vários os tipos de crimes cibernéticos que se tornam cada vez mais comuns no mundo. E eles acontecem principalmente através da técnica de ransomware. Através dessa ação, dados de computadores ou servidores invadidos por hackers são criptografados e têm acesso bloqueado pelos criminosos que exigem pagamento para devolver acesso às informações sequestradas. Hoje, o maior alvo dos ciberataques é os Estados Unidos, mas o Brasil está subindo nesse ranking. Hoje, ocupa a oitava posição. Segundo analistas, as companhias brasileiras estão sendo visadas pelo aumento da velocidade de adoção de novas tecnologias. E segundo o relatório do FBI, esse crescimento nos ataques online tem gerado cada vez mais prejuízos financeiros mundo afora. As perdas somente em 2023 somaram 12 bilhões e meio de dólares, um número 22% a mais do que no ano anterior. Para quem mora em Massachusetts, a gente tem uma boa notícia. O governo estadual anunciou descontos automáticos nas contas de serviços públicos. Mas nem todo mundo será beneficiado. É preciso se qualificar para essa medida, como nos mostra agora a repórter Giovanna Locatelli. A ideia é que os residentes de Massachusetts possam poupar por ano até 460 dólares com gás e 1.058 dólares com eletricidade. Uma economia que pode fazer muita diferença no bolso de milhares de famílias. Mas para ser elegível ao benefício, é preciso se inscrever no programa, comprovar que você ganha pouco e é dependente de algum tipo de serviço estadual, como o Mass Health, Vale Refeição, SNAP, o Transitional Aid para Famílias, Ajuda de Emergência para Idosos, Deficientes e Crianças. O Estado disse que os selecionados vão receber descontos automáticos, sem a necessidade de apresentar nenhuma documentação extra. Essa redução dos preços é resultado de um acordo entre o governo Maura Hillen com os fornecedores de gás e eletricidade na região. E chega na hora em que as contas públicas aumentaram cerca de 28,5%. A medida deve entrar em vigor ainda neste ano. Então, fique atento ao site do governo que vai indicar o passo a passo para aplicar e se beneficiar deste desconto. Autoridades norte-americanas estão alertando pais, mães e outros responsáveis sobre o aumento de casos de coqueluche aqui no país. O CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, diz que há cinco vezes mais casos agora nos Estados Unidos do que em comparação com o ano passado. A coqueluche é uma doença infecciosa aguda causada pela bactéria Bordetella pertussis. Ela afeta as vias respiratórias, como a traqueia e os brônquios, principalmente em crianças. Os médicos estão pedindo para os pais e responsáveis ficarem atentos aos sintomas, já que a doença é traiçoeira e vem se multiplicando rápido no país. Desde o início do ano até agora, já foram registrados 18 mil casos. A coqueluche, conhecida como tosse comprida ou tosse convulsiva, começa de forma simples, parecendo um resfriado comum, com corrimento no nariz, febre baixa e tosse. Mas os especialistas dizem que ela progride rápido e vira uma tosse violenta, que pode provocar falta de ar e até matar. Os médicos alertam que nos primeiros sintomas intensos, os pais devem levar a criança para o hospital para detectar a doença de forma precoce e iniciar o tratamento com antibiótico. O CDC lembra ainda que o inverno está se aproximando e que o quadro da doença deve piorar no frio. A coqueluche é altamente contagiosa. Ela é espalhada de pessoa para pessoa pelo ar, frequentemente em escolas, centros de cuidados infantis e hospitais. A gente segue falando de saúde porque um novo estudo sugeriu algo bem preocupante para as mulheres. A relação entre o uso de um método popular para controle de natalidade com o aumento dos casos de câncer de mama. Um estudo mostrou que o uso de contraceptivos intrauterinos, como o DIU, pode aumentar em 40% o risco de desenvolvimento de nódulos. Isso significa cerca de 14 casos para cada 10 mil mulheres. Os médicos disseram que o índice é preocupante, mas não é motivo de pânico, já que ele é baixo. Mas serve de alerta para as mulheres que usam o DIU para que fiquem atentas à saúde e realizem exames preventivos rotineiros. A explicação dos especialistas para esse risco aumentado é o excesso de hormônios que no corpo pode, em algumas mulheres, favorecer o desenvolvimento do câncer de mama. O CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, disse que atualmente aqui nos Estados Unidos, 10% das mulheres entre 15 e 49 anos usam o DIU. Depois do intervalo, a atração turística de Nova Iorque reabre após ajustes para evitar casos de suicídio. E você vai conhecer o grupo de Chapecó, que se apresentou no intervalo de um jogo da NBA. Américas no ar. Oferecimento. Rejobship. Melhore agora a sua qualidade de vida. O Ninter, a melhor faculdade para brasileiros dos Estados Unidos. Um estudo do Departamento de Trabalho apontou que o número de jovens empregados em 2024 caiu muito nos Estados Unidos em comparação com o ano passado. Segundo os especialistas, jovens entre 18 e 24 anos estão levando, em média, um ano para encontrar um emprego. E o motivo é que as empresas estão muito lentas para contratar. Os economistas dizem que, apesar dos números gerais do mercado de trabalho estarem bons, a movimentação do setor está muito mais lenta que o normal. A atividade real mostra uma espécie de estagnação dos empregos, onde as empresas estão muito lentas para contratar e demitir. A taxa de contratação em agosto caiu para o nível mais baixo desde outubro de 2013. Já a taxa de demissão voluntária atingiu níveis não vistos desde 2015. São dois os motivos disso estar acontecendo. Taxas de juros do Banco Central americano, que freou a contratação de jovens por insegurança na economia do país, e as eleições americanas. Empregadores suspenderam as contratações devido à incerteza sobre o resultado da corrida presidencial norte-americana e o futuro dos Estados Unidos. O The Vessel, uma das mais recentes obras de arte interativas da cidade de Nova York, anunciou que reabriu. O espaço estava fechado há três anos por causa de preocupações das autoridades, com um aumento de casos de suicídio no local. A atração turística, de 150 pés de altura, propõe uma experiência com escadas em zig-zag, mas tudo era aberto. Agora foram instaladas barreiras de malha de aço que vão do chão até o topo da atração para evitar que as pessoas se joguem das escadarias. E o nível superior do Vessel, que fica no Hudson Yards, permanece fechado. Desde sua instalação em Nova York, em 2021, ao menos quatro pessoas morreram ao se jogar do alto da escultura. Vamos fazer uma pausa agora para a previsão do tempo? Vem comigo aqui no nosso telão, gente. Amanhã em Boston, mínima de 56. Semelhante situação em Nova York e Washington, tudo com tempo nublado. O sol parece forte em Charlotte, na faixa até Atlanta, com máxima de 80. Na Flórida, tem previsão de chuva em Jacksonville, trovoadas com raios em Miami e sol entre nuvens em Tampa. Em New Orleans e Houston, máxima aproximada de 88, com tempo encoberto. Em Brausville a gente tem chuva, já em Sanatona a gente tem sol brilhando o dia inteiro com máxima de 91. Esse mesmo cenário segue em Alpaço, mínima de 61, máxima de 89. Sol segue brilhando forte em Albuquerque. Já em Phoenix, olha só, máxima de 97, mínima de 65. Sol brilhando forte nessa área também, a mesma coisa em Las Vegas e em Los Angeles. Em São Francisco, a gente tem máxima de 69 graus, mínima de 52. E uma equipe de 39 jovens dançarinos de Chapecó, Santa Catarina, brilhou em uma performance aqui nos Estados Unidos. Em nada menos do que no intervalo de um jogo da NBA, a Liga Nacional de Basquete. O show com aquela ginga que só o brasileiro tem, né, Ruth? Rolou no ginásio do Orlando Magic, como nos mostra a repórter Carla Marinho. O jogo da NBA era entre o Orlando Magic e o Filadélfia. Mas a partida não é o que nos interessa aqui, e sim o que rolou no intervalo. Na quadra, 39 jovens bailarinos catarinenses brilharam com uma apresentação impecável, em um ritmo bem brasileiro, que contagiou todo o mundo. Ainda em Orlando, mais sonhos se realizaram para esses dançarinos, como a oportunidade de realizar um workshop com um coreógrafo da Disney. Uma experiência, segundo eles, mágica e transformadora. Mas chegar até aqui não foi fácil. O grupo passou por um criterioso processo seletivo feito aqui em Orlando, enquanto lá na Escola de Danças Urbanas Soul Move, em Chapecó, todo mundo trabalhava duro para merecer esse disputado espaço de destaque internacional. Para dançar na NBA e ter essa oportunidade incrível que tivemos, nós da Soul Move enviamos alguns vídeos e esse material foi selecionado para dançar nos jogos da NBA. Porém, nós dançamos no Half Time, que é o horário mais nobre da NBA, que é entre os dois primeiros quartos e os dois últimos, que é a metade do jogo. E só apenas duas escolas do Brasil dançaram nessa oportunidade. E nós com 40 bailarinos, o que foi inédito. Foi uma oportunidade incrível e eu acho que abre muitas portas, não só para nós de Chapecó, a nossa escola, mas também para o Brasil. Os bailarinos estão, assim, extasiados ainda com esse momento que viveram. E nós muito felizes, reconhecidos, depois de muito trabalho, depois de um processo seletivo muito árduo. E deu certo. Olha só essa turma acompanhada de familiares e equipe técnica pronta para embarcar para essa viagem. A comitiva Chapecoense teve 70 pessoas, um grupo grande, para ajudar a carregar o peso de um sonho tão gigante. Se apresentar no intervalo de um jogo da NBA não é coisa simples. E o coreógrafo do grupo sabe bem disso. Em 2019, era o Samuel que entrava na quadra para a primeira apresentação de um grupo brasileiro de dança na Liga Nacional de Basquete. Agora, após conduzir os alunos pelo mesmo caminho, Samuel não conteve a emoção. Nossa, que lindos, muito talentosos, né, Ruth? Muito mesmo, eu parabéns. Uma apresentação maravilhosa. Bom, e é com essa imagem dos brasileiros na NBA que a gente encerra o Jornal Américas no ar de hoje. A gente espera vocês novamente amanhã. E você fica agora, então, com mais um capítulo da novela O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite.